A maioria dos antigos edifícios da ex-Associação Comercial e Industrial da Beira Serra, a Acibeira, situada em Lagares da Beira, encontram-se degradados e vandalizados. Desde a década de 1990, que a antiga associação deixou de existir, tendo os terrenos e os edifícios passado para as mãos da Caixa de Crédito Agrícola da Beira Centro, o município de Oliveira Hospital tentava há vários anos reaver o espaço que tinha cedido para a Acibeira. Esse objetivo foi agora conseguido. O Presidente da Câmara Oliveirense revelou na última Assembleia Municipal que o espaço foi adquirido por 150 mil euros num negócio que considerou muito bom para a autarquia. Através da plataforma, há alguns projetos candidatados no PRODER com financiamento garantido para começar a recuperar as instalações. E, perante isso, nós precisávamos, porque precisávamos de uma declaração de promessa de compra e venda para entregarmos no PRODER, para entregar a plataforma, que devemos depois fazer um protocolo de excedência à plataforma e à BLZ. Estão aqui condições que foram anunciadas, que foram, que saíram de uma proposta e que eu vos gostaria de ler, para perceber que nós fizemos e podemos aprovar aqui um grande negócio, na minha opinião. Vamos comprar à Acibeira os 150 mil euros. Vamos pagar, quando fizermos agora a escultura, vamos pagar 50 mil euros. Vamos pagar em 2013 50 mil euros, sem juros, sem qualquer juros. A Junta de Freguesia de Lagares da Beira também ficou contente com o negócio. Já o coronador do PCP, em Oliveira do Hospital, não partilha da mesma opinião. Vai pagar para ser construído. Vai dar dinheiro para quem constrói, e a quem equipa, e a quem faz o projeto, vai dar dinheiro certamente. A quem constrói, a quem faz os projetos, a quem faz o equipamento, e depois logo se derá. A seguir, se o nosso primeiro curso continuar a pagar este monumental Hidro Tanto Paranho, pode ser então aquele que não seja Hidro Tanto Paranho. O município oliveirense readquire antigas instalações da Acibeira para ali instalar a BLC3 com a incubadora de empresas e a futura biorrefinaria. Hidro Tanto Paranho